Fala, meus queridos! Tudo certinho? Giovanni aqui, fazendo pra vocês mais um vídeo. Vídeo de hoje, vídeozinho de reposição, né? Eu tive que pular logo cedo hoje, pra ir atrás de mercadoria aqui pra loja, porque minha entrega da UBF, que geralmente tem sábado, não estava disponível pra eu fazer pedido, deve ser por conta do carnaval, e os meus pedidos de Amistel e Heine, que também do meu fornecedor, não estavam disponíveis pra ontem, anteontem, sexta-feira. Deve ser por conta do carnaval também. Então eu tive que me virar, tá? Eu tenho um pouco de mercadoria ainda, mas pro carnaval aí, né? Falei, ah, vou dar uma reforçada. E se precisar mais, eu tenho que ir mais atrás, né? Comprei, eu acho que 20 fardos de Amistel. Paguei um preço bom, R$ 2,79 cada um. Tô vendendo a R$ 3,75. Peguei Brahma mesmo, preço da Ambev, R$ 2,95, vendo R$ 45,00 o fardo, né? Pera aí que chegou mais gente. Hoje, nossa, tá chegando bastante gente cedo agora, mano. Pera aí. Bom, mas como eu tava dizendo, é... Pô, perdi o raciocínio. Tá, mas... Então eu peguei a Amistel, peguei a Brahma no mesmo preço da Ambev, R$ 2,95. A Skol peguei barato até, R$ 2,79. Tô vendendo o mesmo preço que a Amistel, R$ 42,00. R$ 3,75 solto. Heineken peguei no preço excelente, mais barato que o fornecedor. Paguei R$ 5,29. Só que tava com poucas Heineken lá. Peguei só três packs com R$ 24,00. Peguei tudo solto aqui, não tinha fechado. Só tinha solto e gelado ainda, tá? Original, paguei um pouquinho mais caro que na Ambev, mas pelo menos tinha. Paguei R$ 6,00 mais caro em cada original do que na Ambev. Peguei acho que 10 fardos. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9... Tem mais uma em algum lugar, cara. Aqui, ó. 10. Peguei corote R$ 3,49, só maracujá. Peguei os suquinhos. Peguei de baunilha. Peguei de morango e maracujá. Peguei uma caixa de Ascovice com 24 unidades de... Limão R$ 3,99, venda a 6. Peguei 12 de frutas vermelhas e 12 de maracujá. Mesma coisa, venda a 6. Esse aqui eu pago R$ 10,79, venda a 15. Tá, peguei uma, duas, três, quatro da branca. Três da... Da... Limão. E cinco da vermelha. Red Bull, paguei mais barato que na Ambev. R$ 6,99. Peguei 12 unidades só. Peguei o Absolute. Tava preço, hein, mano? R$ 79,00 Absolute, velho. R$ 79. Apesar que na Ambev tava na promoção de R$ 82,00 também. Mas já peguei. Peguei um Red Label também, que eu não sei onde que enfiei ele. Por aqui, mano. Ah, tá aqui. Ah, tá. Tem essas coisas aqui, ó. Peguei um doce de leite também, que é um negocinho que vende bem até. R$ 44,00 e pouco. Peguei uma novidade, que é doce de banana. Também o mesmo preço. E peguei o Red. Paguei, acho que R$ 79,00 no Red. É isso. Já foi, acho que, mano, uns R$ 2,700,00. Tudo essas coisas aqui, cara. R$ 2,700,00. Né? Aí hoje, agora à tarde, tá pra chegar mais carvão, que eu tô quase sem. O espeto tá arrancando muito carvão meu. Tá pra chegar a Conte. Tá pra chegar mais coisa, cara. Graças a Deus. E mal abrir a loja, né, mano? Já movimento bom, cara. Graças a Deus. Outra coisa. Você que pensa em montar, lembra? Na descrição tem link de maquininha de cartão, link de treinamento que vai te auxiliar, link de sistema pra você tá... Ah, chegou uma gente aí, ó. Pra tá auxiliando o seu comércio aí a você administrar certinho. Pera aí, deixa eu atender ali rapidinho. Bom, mas como eu tava dizendo, na hora de inscrição, sisteminha aí pra ajudar, né, na administração do comércio de vocês. Muito bom, baratinho. E é isso, boas vendas a todos, né? Eu, particularmente, eu fecho segunda-feira aqui, né, dia de segunda, mas essa segunda eu não vou fechar, vou emendar tudo. Aí, tipo, sábado, domingo, segunda, tudo emendado, abrindo das 10 até de noitão. E vou folgar na quarta, né, mano? Que também, se não descansar, ainda mais eu que sou sozinho, cara. Sou sozinho na loja, tenho o YouTube, tenho outro canal também, é muito difícil pra mim, canso muito, cara. Entendeu? Eu preciso de um dia pra eu, né, ficar de boa, assistir alguma coisa, dar um rolê, jogar um game, fazer alguma coisa que não seja trabalhar, né, mano? Você tá maluco. Beleza, gente? Então é isso aí mesmo. Obrigada. Obrigada.